E aí, tá vendo alguma coisa? Até agora, nada. Olá, olá, girou, girou! Acho que não, hein? Impressão tua. Peraí, guria, é aqui. Eu não vou entrar nessa jossa. Ah! Mas esse teu carro é uma jossa mesmo, hein? Teu cu! Nossa, guria, hoje eu tô... moída! Chega, 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 chega. Tô moído, velho. Tô moído, cara. É um cabaço mesmo. Olha o tipo daquele cara ali. Ai, mas é um cabaço mesmo. Mas é um cabaço mesmo. Ai, borrachudo lazarento. Cara, tá cheio de porvinho aqui. Vamos passar? E aí, vai rolar uma bisinelle? Opa, já tá saindo. Ô, Piá, dá uma entearé pro gole. Puts, cara. Puta que pariu mesmo. Uuuuh! 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 Ai, ai. Nossa, cinquentão! Será que tem mais? Pia, eu tô louco, eu tô vendo os Smurfs. Aonde? Ali, ó. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Guria, guria, vamos atravessar. Por quê? Tá vindo uns vileiros lá, ó. Ah, é verdade. Olha as gatinhas, Pia. Putz, vazaram. Uuuuh! Uuuuh! Olha lá, agora mexeu um pouco, né? Na real, não. Ilusão de ótica. Guria, eu vou vazar. Onde você vai? Vou gasear a aula. Ai, eu vou junto. Vamos! Daí, louco. Baixou na Guria ontem? Pia, baixei na balada inteira, cara. Ai, Guria, você acredita que aquele Pia baixou em mim ontem? O quê? Ele baixou em mim também. Achei loira, morena, ruiva, mulata. Manonzinho é a coisa mais linda do mundo. Baixei até num cara, bicho. Ô, Guria, dá um biscoito. Não é biscoito. É bolacha. Pia, vamos levar uma bolacha. Vê se não tem tip-top, hein? Hipoteca! Alguém quer bolacha? Ninguém quer, né? Uuuuh! Ô, Pia, o que foi? Quer ver essa bagaça aí girar? Claro! Que que é isso? Tubão! Que tesão, Pia! Agora vai girar! Terrato? Essa não. Ai, galera. Ele baixou em mim também. Mentira, só mentira. Põe-me ela completinha, hein? Você é um cabaço mesmo. Você é um cabaço mesmo.